E gente, esse risco de acidentes com animais na pista é uma situação que acontece aí em praticamente todas as rodovias aqui da região. Nós já mostramos várias vezes, inclusive, em vários trechos diferentes. Repórter Melissa Alcântara está agora na BR-153 em Rio Preto para trazer algumas orientações para a gente sobre isso. Mel, bom dia para você. O que as pessoas devem fazer para evitar esse tipo de acidente? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a primeira providência do motorista deve ser então avisar as autoridades competentes, seja a concessionária que administra a rodovia, seja a polícia rodoviária ou mesmo no caso das rodovias estaduais, o DR, o telefone do DR é o 0800 055 5510. E a gente está aqui com o inspetor Cataruzzi que vai explicar para a gente qual o perigo, o inspetor, em se encontrar animais na pista. Bom dia. A questão de um animal na rodovia é sempre uma causa de muita apreensão por parte dos órgãos que cuidam da segurança viária. Quando o motorista avista um animal na rodovia, é interessante, primeiramente, que ele esteja trafegando dentro do limite de velocidade. Estando dentro da velocidade, dá tempo de você fazer uma frenagem ou até mesmo um desvio do animal ali sem causar maiores consequências. E avistando um animal na rodovia, é necessário fazer o acionamento dos órgãos competentes, no caso da BR-153 Rodovia Federal, acionar a concessionária Triunfo Transbrasiliana através do telefone 0800 723 0153 ou pelo telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal, que é o telefone 191. Sempre comunicar, não é? Porque o risco é grande tanto para a pessoa quanto para o que vem atrás. Uma sucessão de consequências podem decorrer da presença do animal na rodovia. Nós atendemos acidentes onde a pessoa acabou perdendo a sua vida porque estava com excesso de velocidade, tentou desviar do animal e acabou capotando na rodovia. Por isso que nós enfatizamos a necessidade do condutor sempre manter o limite de velocidade, estar sempre atento para qualquer intercorrência. Não só um animal, mas um pedaço de pneu de caminhão, qualquer objeto na rodovia, pode ser perigoso dependendo da velocidade elevada. E além dessa responsabilidade do próprio motorista, quem mais responde para uma situação como essa? Cada um responde dentro da sua parcela de responsabilidade. Os proprietários de sítios, de lotes ao longo da rodovia, são responsáveis por manter os animais devidamente acondicionados, as cercas em boas condições de conservação. A concessionária é responsável por fazer a fiscalização da rodovia para constatar a presença dos animais e o devido recolhimento. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo a orientação de todos e o motorista que está trafegando pela rodovia deve sempre manter o limite de velocidade e a atenção total na direção. Tá ok, muito obrigada pelas suas explicações. Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Melissa. É importante ressaltar, pessoal, aquilo que a Melissa falou, para comunicar a concessionária, ou então o DR, ou então a Polícia Rodoviária Federal. Então, se você está visualizando ali, está andando por uma rodovia, por mais que o animal esteja do outro lado da pista, por mais que o animal não tenha atingido, não tenha atrapalhado o seu trajeto, seja cidadão, seja consciente, estacione o carro no local apropriado, seguro, pegue o telefone e realmente faça essa informação para evitar que outras pessoas possam se envolver em acidentes. Obrigado pela participação e pelas orientações. Melissa Alcântara falando ao vivo de Rio Preto.